Esse é mais um lançamento do Rojo Brabos da Sono S Ha 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 ha, tá quieto a mané DJ Ali, DJ Ali, DJ Ali, tá quieto, chega lá Vamos fazer o papai, vamos fazer o meu papai Cuda, 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 c DJ Raim, DJ Mendes, tá quieto, chega mais O meu pau, está de bivote, está de bivote, o meu pau Vamo fazer o pau, tá quieto, tá quieto, tá quieto Vamo fazer o pau, tá quieto Vamo fazer o pau, tá quieto, tá quieto, tá quieto Há um as-mortas, eu não quero mais Tô me ó, tá a canagem E tem aí, tem de ser neve E tem de ser um dos govos 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 Obrigado.